Boa tarde, Ana Serapicos. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de salários e contestam os despedimentos anunciados. Ana Grandeforte, desde 2007, José Sá, como é que foi ler aquelas palavras na sexta-feira? Vocês já estavam desconfiados tendo em conta o atraso do pagamento. Qual é o sentimento agora? De certa maneira já estávamos à espera do que iria acontecer. Esta manifestação que temos aqui hoje não é só pelo atraso do pagamento de salários. É o que despoleta, obviamente, esta manifestação. Mas tudo aquilo que nos foi transmitido naquele e-mail nós entendemos que não corresponde à verdade porque o acionista, o alegado acionista maioritário, de certa maneira é um acionista de fachada. Em 2012, 50,1% da empresa foi passada para Urbanos. Urbanos depois passou essa participação para uma SGPS e tem recebido lucros, mas quem tem pago os salários é a TAP. A TAP é que tem a tesouraria, não é a Ground Force. Os nossos salários, perguntar a qualquer trabalhador, são pagos e processados através da TAP Serviços. É a eles que nós recorremos, temos qualquer tipo de dúvida. A TAP não entrega os salários dos seus trabalhadores da Ground Force, porque a Ground Force é uma falsa prestadora de serviços, é preciso entender isso. É uma falsa prestadora de serviços. A TAP não entrega um montante salarial cegamente nas mãos do Sr. António Alfredo Duarte Casemiro. A TAP calcula os nossos salários e depois transfere para uma conta da Ground Force e a Ground Force depois paga-nos os salários. O Sr. António Alfredo Duarte Casemiro dizia, olha, são 10 milhões de euros de salários da Ground Force e a TAP entrega assim cegamente, porque nunca confia, obviamente, nesse acionista de fachada. Então qual foi a justificação que vos deram para não pagarem este mês de fevereiro? Isto é um jogo de empurrar responsabilidades e lamentamos que o Ministro da Tutela, que pensamos estar a ter um mau desempenho e que tem que ratificar o seu desempenho rapidamente nesta questão da aviação e da assistência em terra, do handling, tem que o fazer e o Primeiro-Ministro também tem essas responsabilidades e falarem com verdade. O que está a passar aqui na Ground Force é um crime legalizado e isso é para países de fase de conta, onde os crimes são legalizados e depois estamos a verificar se os crimes são feitos dentro da lei. Nós não queremos isso, nós queremos um Ministro a falar com verdade. A Ground Force pertence à TAP, a TAP sempre pagou os salários dos seus trabalhadores, que são os da Ground Force também, receberam 1.200 milhões de euros o ano passado, mais 500 milhões de euros este ano para pagar salários e para manter a empresa, a sua empresa que é a Ground Force também e é isso que reivindicamos. Sente que aqui a TAP terá alguma responsabilidade em relação a este ordenador? A responsabilidade total, repetimos, a Paz Ogal é um acionista de fachada, vocês investiguem, verifiquem se tem uma página de internet, se alguém atende o telefone. A primeira vez que o Sr. Alfredo Duarte Casemiro, António Alfredo Duarte Casemiro, nos escreveu e nós já tentamos muitas vezes escrever e falar com ele, ele não nos respondeu a primeira vez, foi para nos dizer que não pagava salários. Ele que diz, se é acionista maioritário que paga o salário. E esse é o nosso slogan, acionista maioritário paga o salário, mas ele não paga porque não pode pagar, não tem ninguém. Quem pagou? Foi sempre a TAP. José, para as pessoas que não vivem em Lisboa nem no Porto e não sabem qual é o papel da Ground Force junto às companhias aéreas, o que é que o José faz no dia-a-dia? O que é que estes trabalhadores, que são mais de 2.000 trabalhadores, 2.400 trabalhadores que ficaram sem salário em fevereiro, o que é que fazem no dia-a-dia? Agora estão a atravessar, obviamente, uma crise relacionada com a pandemia, mas o que é que vocês fazem no dia-a-dia e quão importantes são para no futuro tudo voltar ao normal? É assim, nós temos, à semelhança que a TAP, temos um papel importantíssimo na economia do país, porque somos nós que fazemos todo o tratamento de passageiros, bagagens, carga, maioritariamente no nosso país. E os portugueses, quando falam que os pilotos ganham muito, que os trabalhadores da TAP e da Ground Force ganham muito, têm que pensar, se querem uma economia zero, onde não há aqui uma companhia aérea, e onde as pessoas aterram aqui e gastam os seus serviços aqui, e os impostos são pagos aqui, ou se querem uma economia na Inglaterra, na França ou na Espanha. Essa é a diferença, porque mais vale termos prejuízos aqui, mas ter a economia a funcionar, que uma economia zero. Por isso não falam que os pilotos ganham muito. A TAP e a Ground Force é muito mais que os pilotos, e sem qualquer desprezo para os pilotos. Somos 12.000 trabalhadores, e a maior porcentagem são trabalhadores que ganham salários mínimos ou pouco mais do que isso. José, por último, já vos foi dito alguma coisa, houve algum avanço em relação a esta falta de salários? Alguém vos disse alguma coisa? O que nos disseram é que talvez hoje ou amanhã fossem pagos salários, na primeira comunicação é que seria dentro de 15 dias, eles pagam os salários quando quiserem. A empresa tem uma tesouraria que se chama SETAP, e paga-nos os salários no momento que quiserem, que o seu ministro decidir. Não é através de empréstimos, porque empréstimos é dar dinheiro a patrões, a falsos patrões. É dinheiro através da integração da Grande Força na TAP. Não sei de que há aqui quase uma má vontade, é isso que eu estou a perceber o seu discurso. Não se trata de má vontade. Isto são julgadas políticas para enfraquecer a força dos trabalhadores e forças dos serviços públicos, como sempre houve. E o seu ministro tem que dizer, se é o ministro socialista... O que é mais emergente foi o não pagamento de salários, que fomos informados no final da semana passada, na hora própria do pagamento acontecer, como era normal e esperado, fomos informados pelo acionista privado por e-mail direto, que nos informava de não haver dinheiro para salários. O problema maior é que estes trabalhadores já estão há muito tempo expostos a não pagamentos de créditos de vencidos, como, por exemplo, os subsídios de férias do princípio do ano. O subsídio de férias devia ter sido pago antes do gozo das mesmas, não foi pago. Desde que começou a pandemia, temos recebido e-mails com mensagem muito próxima por parte da administração da empresa, onde dizem, inclusive, o hashtag não está sozinho, o que é certo que neste momento encontrámo-nos completamente sozinhos. A chantagem do despedimento, não é que já houve despedimento, só na Ground Force já houve mais de 1.200 despedidos, hoje somos 2.400, mas já houve 1.200, que começaram logo em abril, março, a ir embora. Então é a justificação de não haver dinheiro, e não haver dinheiro, e não estará a haver faturação. Nós entendemos, só que percebemos que não há ninguém nos aeroportos e estão fechados, é uma coisa, mas obviamente que este privado, nós sabemos que a empresa tem lucros, teve lucros, agora está com um déficit brutal, que este privado não tem capacidade de investir na empresa. O que nós queremos é que o privado saia e que o governo se responsabilize de nós, porque não há volta a dar. Esperamos com estas ações que mobilizemos também essas direções sindicais a fazer o seu trabalho, que é para isso que os associados se inscreveram nesses sindicatos. A falta de comunicação aqui, já havia sinais de que alguma coisa não estava bem, porque não é só esse pagamento que está em falta. Dizia-me há pouco que também há aqui subsídios, há aqui prémios. Há subsídios de férios para os trabalhadores que assim requisitaram no início do ano, que sem qualquer comunicação também foi estabelecido, há um acordo entre a empresa e os trabalhadores, quando requisitam em janeiro, esse pagamento é efetuado. Foi avisado à posteriori que não seria possível. Eu reforço, sim, há uma grande falta de comunicação. Esta iniciativa, este movimento de trabalhadores inorgânico, volto a repetir, tem esse sentimento de carrega, esse sentimento de revolta da falta de comunicação. E estão preocupados com o futuro da empresa? Dizia-me há pouco, há aqui uma suposta guerra de acionistas com os trabalhadores apanhados no meio, é esse o sentimento? Penso que também é do conhecimento público que o acionista maioritário recusou dar garantias através das suas ações e que ofereceu o equipamento da Ground Force como garantia e que foi recusado pelo segundo acionista, a TAP, e por aí não conseguiram chegar a acordo para que fossem efetuados os pagamentos. Então, nós consideramos que somos vítimas dessa disputa, que nada tem a ver com os trabalhadores, e o Governo também deve ser chamado a atenção pelo simples facto que não está a ser cumprido um direito que é garantido a todos os trabalhadores, que é o direito ao seu rendimento. Temos aqui, então, um apelo a que o Governo também intervenha e consiga resolver este impasso. Os trabalhadores da Ground Force estão numa manifestação, é organizada pelo movimento SOS Handling.